Estando triste Sei que é tão carregado Mas é bem recomendado Pra quem sofre de amor E naquele instante Eu vi no canto ela sentada Quanto desespero E eu não sabia que a casa é dela Se eu entrei ali Foi pra esquecer o meu velho amor Ao ver seu rosto Mas aumentou esse sentimento De amor por ela Casa de festa Sempre tem luzes e flores Para os seus falsos amores O meu bem arruma-se Isso me deixa muito triste E magoado Quando viveu a meu lado Nunca arrumou pra mim Agora eu sei onde ela está Comandando a noite Como eu preciso rever seu rosto E eu vou ali É muito triste ser tratado normalmente Como se fosse um cliente Que precisa divergir Talvez eu seja um feliz ar Do mesmo a dor É tão difícil Mas vou vivendo Até quando der Vejo os sofredores Fazendo ali a simples barganha Pagando amor A mulher estranha E eu compro o meu Da própria mulher Casa de festa Sempre tem luzes e flores Para os seus falsos amores O meu bem arruma-se Isso me deixa muito triste E magoado Quando viveu a meu lado Nunca arrumou pra mim Voltei e era a ti Madrugada E me assustei As luzes estavam acesas Não fui eu que deixei Entrei e vi Suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços Do meu coração Fiquei parado na sala Escutando chover Veio o dia fala Veio o desespero Era te aceitar Ou te mandar embora Andei Fui até nosso quarto Vi tudo arrumar Fiquei revivendo Nosso passado Enquanto a chuva Caia lá fora E ali na penumbra E ali na penumbra Do quarto Chorei de emoção Ouvindo o barulho Ouvindo o barulho Da água caindo no chão Ouvindo o barulho Ouvi o spray do perfume O secar dos cabelos E vi minha felicidade Me olhando no espelho Você veio usando uma roupa De lua de mel Trazendo no rosto Um olhar mais fiel E ali no tapete Te amei sem pensar Quando amanheceu Encontrei Um bilhete de adeus Dizendo fui mora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Você veio usando uma roupa De lua de mel Trazendo no rosto Um olhar mais fiel E ali no tapete Te amei sem pensar Quando amanheceu Encontrei Um bilhete de adeus Dizendo fui mora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Na cobertura daquele edifício Mora um alguém tão apaixonado Este alguém sou eu Sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais A meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez Me deixando assim Feito um exilado Feito um exilado Em meio aos faróis Nas avenidas Tentando encontrar A estrela caída Mas talvez a estrela caída Minha vida sou eu As vezes a noite Olhando no alto Os carros a passar Em um desses carros Ela deve estar Levando a vida Que ela escolheu Meu olhar se perde Em meio aos faróis Nas avenidas Tentando encontrar A estrela caída Mas talvez a estrela caída Sou eu O Senhor Legenda Adriana Zanotto